Olá, gente! Hoje eu estou na inauguração do pavilhão do Atacado, que agora ele está num novo endereço, na Helio Prades. Ó, não tem como não acertar, então bora lá que eu vou mostrar pra vocês nesse dia lindo. Então bora lá! Eu vou começar a mostrar pra vocês por corredor. Estou na primeira banca, bem no início mesmo. Assim, é bem o início mesmo. Olha esse lindo vestido rosa, lindíssimo. Ele parece uma chamise também. Tem isso aqui, ó. Tricô, bem confortável. Esse mesmo vestido que eu mostrei anterior pra vocês também tem nessa cor, tipo um beige. Super lindo, ele parece um vestido, mas ele é um macaquinho. Também tem essas outras cores, ó. Ó, nessa mesma banca tem calça de alfaiataria, que acompanha esse cinto, super confortável. Amiga, a calça tá quanto? 75 alfaiataria. Ó, meninas, tá 75 reais. É saia, né? Saia 59. 59. Qual é esse tecido? Escolhinho. Bom, meninas, aí na mesma loja tem esse xochinho, nolinho. Olha essa peça, super confortável. Olha o tecido. Ele contém esses botões encapados e isso dá um charme a mais na peça. E também, se você é criativa, tem uns botões coloridos, os botãozinhos. Meninas, e olha essa peça é linda. Ela pode usar como um bode ou um maiô, né? Fica a sua escolha. E o legal dela é que você pode usar de diversas possibilidades, ó. Deixa eu mostrar. Pode usar assim também, olha. E também tem essa saída de praia estampada, linda, que dá pra você usar como terceira peça. E também tem ela nesse laranja, com a base neutra. Fica incrível. Olha o tecido, pra vocês darem uma olhadinha. E esse vestido também, ó, lindíssimo. Aqui no pavilhão, na sua nova localização, tem essa loja Você Poderosa. Vou colocar o Instagram pra vocês. Olha o tanto de variedade, tanto de estampa, dos tamanhos P. É P ou P? P. P ao extra G, né? Vestido do 36 até o 58. Gente, do 36 ao 52. É uma variedade incrível, que você não acha em qualquer loja aqui na feira. Que esses tamanhos, às vezes, as mulheres têm dificuldade de encontrar. Então, bora mostrar as roupas. Vamos lá, minha amiga. Olha esse vestido lindo também. Cortado a lazy, com decote em V. Mangas prensadas, com babadinho também. Esse tá saindo quanto? Esse tá 80. Olha, gente. Tanto esse, como esse. 80 reais aqui na Feira dos Goianos. Olha esse também. Tem um detalhe aqui na região dos seios. E aqui você que regula. Ai, que legal. Fica à vontade de vocês pra regular da melhor forma que vocês encontrarem. E também tem esse modelo, que é o tule estampado. Ele é transpassado, com esse decote de V. Olha o tecido aqui pra vocês verem bem de pertinho. E ele tem esses babadinhos aqui embaixo. E esse aqui, amiga? Esse tá 130. Esse aqui tá saindo 130 reais. No mesmo estilo do outro? Isso. Olha os babadinhos. Só que esse aqui é manga longa. E esse aqui é manga longa. Também a qualidade do tecido. É um tecido bem leve, bem confortável. E o moletomzinho? O conjunto tá 120. Menina, o conjunto. Duas peças. Cento e... 120, ó. Veludo mesmo. Conectadas. Olha. Ó, menina. Só pra mostrar pra vocês. Tá 120 o blaze nulinho. E ele é super indicado para os dias de calor. A calça também, ó. São peças que vêm separadas. E também tem outras cores. Aqui no pavilhão, os corredores são por personagens, né? Tipo, os animais. O beija-flor, o tucano. Então, no corredor do tucano, tem essa loja aqui. A Marcia Modas. Que na tacada é 35 e no varejo é 40 reais o macaquinho. Ele é um macaquinho estampado. Bem confortável. Tem todos os tamanhos. Olha. Também tem os conjuntinhos. Assim. Tem os vestidos longos que estão saindo a 60 reais. Olha que lindo. E como vocês podem ver, tem várias outras cores também, ó. Tem muita possibilidade. Tanto de estampa como lisos também, olha. É aqui no pavilhão do atacado, na Kibella. Olha o valor dessas bolsas. Promoção pra vocês. Ela é bem resistente mesmo, ó. Super bonita. Tem várias outras tonalidades. Olha essas aqui também, ó. E o preço tá maravilhoso. Também tem infantil que você pode usar pra botar a lanchinho, né? Da criança, né? Levar pro hospital, né? Caso precise. Olha o tanto de festa bonita. Aqui no... Nova localização do pavilhão do atacado. Ó. Os detalhes da festa. Olha essa manga. Tá quanto mesmo? Eu já esqueci o preço. 60. Essa daqui, ó. A chamise. Meninas, bem na frente mesmo da Helio Prats. Tem essa loja aqui que tem roupa masculina. Aqui no varejo é 38 reais. Olha o tanto de possibilidade. Tem estampada. Tem de tudo um pouquinho. Olha que linda é essa. Olha lá. Isso também. E a infantil faz 30. Bom, meninas. Ó. Tem a queca moda pijamas. Aqui no pavilhão do atacado. Os modelos infantis. Tá a partir de 20? 20 reais. Olha que gracinha. Eles são super confortáveis também, ó. Pra vocês enxergarm melhor o tecido. Tem bastante estampa. Tem outros também assim, olha. Conjunto no tecido de suede com manga prensada. Super confortável pra utilizar no seu dia a dia. Também tem outras cores, como vocês podem ver. Nossa, esse tecido é super gostoso. Muito confortável. E essa foi uma das lojas que eu achei lá no pavilhão do atacado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.